Música Voltamos galera de todo o Brasil, atenção, vai! Fiz quebrar, trocado o teto, testar Resto de alvo que não serve mais O tempo passou por aqui, estou assim Ajo sem pensar, um quadro no chão, coloco no lugar Quem foi que falou, que acabou por aqui Hoje eu sei, nunca é tarde pra reconstruir Então, tudo tem seu valor, posso olhar com atenção O tempo é de restauração Fimba! Fimba! Subitamente, ajo sem pensar O quadro no chão, coloco no lugar Quem foi que falou, que acabou por aqui Hoje eu sei, nunca é tarde pra reconstruir Tudo tem seu valor, basta olhar com atenção O tempo é de restauração Nunca é tarde pra reconstruir Então, tudo tem seu valor Basta olhar com atenção O tempo é de restauração Como no princípio Como no princípio Lá no paraíso No plano original do criador Não fez o mundo mal Nunca é de restauração Nunca é tarde pra reconstruir Tudo tem seu valor, basta olhar com atenção O tempo é de restauração Nunca é de restauração O tempo é de restauração O tempo é de restauração Valeu, muito obrigado Muito obrigado, freguesa Que beleza, gente Isso aí, ó Muito bacana Voltamos O Tiba já tá mostrando um negócio O que é isso aqui, Tiba? Explica pra nós Tá até derrubando as coisas aqui O que é isso? Quem é esse? Esse é o Toto Beleza, cara Nosso advogado É uma bandeira, né, Tiba? Fala aí um pouquinho pra gente gente aí, Juntos Pela Vida. Juntos Pela Vida é um projeto da Canção Nova, em parceria com os Movimentos para a Vida no Brasil, que já está aí com uma série de ações, dando voz àqueles que não têm voz ainda, que são as crianças, são os mais inocentes e mais indefesos, que estão sem voz e são ameaçados o tempo todo por essa indústria abortista que quer tomar conta do nosso território. E nós estamos nos organizando para que isso não aconteça. E aí esse é o Movimento Juntos Pela Vida, fazendo-se presente aí, não só na Canção Nova, mas em todo o Brasil, com muitas ações. E esse é o nosso querido Totô, que trouxe a bandeira do Juntos Pela Vida. É uma figura, uma peça rara, beleza, meu irmão. Boa noite, como é que está? Boa noite, graças a Deus. Além da bandeira, convites especiais, viu, Peter? Legal, em primeira mão. Antes, um salve para a rapaziada bacana ali, ao amigo, ao pessoal de casa. Nesse final de semana que passou, nós estivemos lá na praia de Copacabana. Assim como tivemos a alegria de estar lá com o Papa Francisco, voltamos agora na defesa e promoção da vida humana. E a nossa música, Peter gravou, foram 25 cantores, juntamente com o Expresso HG. Essa música tem sido cantada no Brasil e no mundo, Peter. Eu estive no Chile, na Argentina. A música é o Direito de Nascer. Direito de Nascer, do clipe. Tem um clipe, né? Só procurar no YouTube, Direito de Nascer. Com certeza deve aparecer lá nos relacionados. Isso. E tem sido muito bacana, uma experiência formidável. E, nesse final de semana, agora, o grande convite à juventude do Brasil. Nós estaremos no Santuário Nacional de Aparecida, no Dia das Mães. Essa bandeira virá do céu, com os principais paraquedistas do Brasil. Mas nós estaremos lá. O Arena Show especial acontecerá lá, a partir das 10 da manhã. Nós iniciaremos com uma missa especial. Mais de 75 mil pessoas são esperadas na missa. Sobretudo as mães com os jovens, que são convidados a estarem lá com as suas mães. E nós cantaremos com um grupo de mais de 100 jovens e crianças, após a comunhão, antes do final da celebração eucarística, essa canção, justamente promovendo e destacando a importância de defendermos a vida humana no Dia das Mães. Então, aqui é o grande convite. Estarei lá também. Até se me permite, Tiba, Deia... Isso aí. Quem tem família, convidado aí. Todos os convidados. Inclusive, se me permite, Peter, no sábado, um convite especial ao povo mineiro, nós temos o Cristo é o Show lá em BH. Nós estaremos lá, inclusive, preparando a área na show que acontecerá lá dia 2 de junho, um abraço ao Eros e a todo o pessoal bonito. Então, sábado, lá, Cristo é o Show, levantando também a bandeira da vida. E, no domingo, no Santuário Nacional de Aparecida, todas as pessoas, sobretudo jovens e as famílias, mas a mamãe e o jovem, lá a partir das 10 horas da manhã. Então, você está convidado também, está bom? Todo o pessoal bonito lá no Santuário Nacional de Aparecida. Isso aí. Uma luta que vale a pena, uma luta real de pessoas que entendem que a vida precisa e deve ser valorizada desde a sua concepção. Tiba, é uma bandeira que a gente vai levar, levanta mesmo, a gente abraça junto. Uma luta, uma luta nossa. Domingo, a gente estava lá em cima do trio elétrico, em Copacabana, na Marcha pela Vida. Eu e o Toto levantando essa bandeira. Isso aí. Deixando o nosso recado aí. Foi um espetáculo, viu? Legal, é isso aí. É um santo barulho que a gente precisa fazer mesmo. Está aqui, Dedeco. É, garoto. Daqui a pouquinho a gente volta com essa história maravilhosa. Estou aqui na minha mão. Não sei se a galera pode, rapidinho aqui, dar uma olhadinha aqui no CD. Sala de Estar foi lançado no Acampamento PHN. Deixa eu mostrar para o Tiagão aqui. Acampamento PHN do ano passado. Esse CD você pode adquirir por esse telefone aí, que está me apresentando na sua tela. 12-318-2600. O CD... Essas músicas que nós estamos cantando aqui no PHN. E no próximo PHN também nós estaremos cantando aqui. São músicas desse CD aqui. Está muito massa, muito bacana. Vale a pena adquirir. E, claro, outros produtos da Canção Nova pelo loja.cancionova.com e, claro, pelo telefone, que já apareceu aí, 12-318-2600. Volto a repetir. Quer um show desse lá na sua cidade? Contato show, arroba, cancionova.com. Vamos lá, vai ser uma honra. Uma música em defesa da vida é muito bom. Sim, Morte e Vida, que é uma história. Tem muita música boa aqui. Vale a pena. Confere aí, beleza? Mas vamos conversar com o Dedeco, que tem um trabalho lindo de evangelização. Um cara realmente que ensina muito a gente com aquilo que você já viveu, né, Dedeco? Mas, para a galera que não acompanhou o PHN, no primeiro bloco, você estava falando de uma... O Dedeco é um cara muito para cima, um cara muito para frente. E foi entrando no mundo das drogas, se envolvendo com a galera do esporte, mas com essas coisas erradas aí, da droga no meio. E aí o Dedeco começou a cair em si. Teve uma filha, filha nasceu com uma deficiência no coração, acabou falecendo. E aí começa a reviravolta que aconteceu na sua vida, que realmente vai ficar, tenho certeza, guardada no coração de muita gente. O que aconteceu, Dedeco? Uma filhinha falecendo e você culpando Deus. E aí o que aconteceu? E aí eu vim de lá de São Paulo com uma revolta grande no coração, por não conhecer nada da igreja, não conhecer Jesus, não ter tido a oportunidade de ter conhecido Jesus enquanto novo. E aí o tempo foi passando, e dois anos se passaram, e aí minha esposa voltou a engravidar de novo, eu já estava muito aprofundado na droga, a gente vai falar bem dependente. E quando a gente deu por si, a minha esposa engravidou de novo, e aí você começa a fazer aquelas promessas. Não, nunca mais uso droga, vou parar por aqui. E fui prometendo as coisas que eu não conseguia mais cumprir. Porque você não consegue mais sair sozinho. A grande verdade é que muitas pessoas falam assim, não, eu paro quando eu quero, a hora que eu quiser largar, eu vou largar. E não larga mais. Depois de um tempo, você não consegue mais sair da dependência sozinho. Quem tem a dependência, ou quem tem um familiar, sabe do que eu estou falando. Quanto é difícil, por mais que a gente queira, largar. Eu fui prometendo, e a minha filha e a minha esposa engravidou, e aquela barriga foi crescendo, eu não fui vendo, continuava na embriaguez, na vida noturna, e quando eu doei por mim, era o mesmo médico, a mesma acolhida. Naquele dia também foi na madrugada, eu fui para o hospital, e mais uma vez, aquela barriga aberta, o parto acontece, e nasce uma outra menina. Outra menina linda, se chamava Mariana. A Mariana estava nascendo, e a primeira coisa que eu perguntei ao médico, tem sopro no coração? Ele falou, não. Sua filha, graças a Deus. Eu comecei a dar um graça, dar um oi, você existe, eu comecei a falar o nome dele, até sem saber com quem eu estava falando. E prometi que nunca mais ia beber, nunca mais ia fumar, nunca mais ia cheirar, e quando eu saí do hospital, já saí para a bebida, para comemorar. E o tempo foi implacável, foi passando, foi passando, como já dizia o Cazuza, o tempo não para, como não parou para ele, ele foi levado à droga, ele foi levado à sexualidade, pelo lado errado, e foi também morto pelas coisas erradas que ele fez, o tempo realmente não parou para ele, como não parava para mim naquele momento. E quando eu dei por mim, a minha segunda filha já estava com dois anos. Nessa época, eu era diretor de marketing e publicidade no meu município, o meu prefeito me deu autos de responsabilidade de tomar conta de um setor, e é tudo que o dependente quer, dinheiro e poder. E ele me mandava em Salvador contratar uma bela banda baiana para tocar no município da minha cidade, naquela época, e eu fui. Aqueles caras, aqueles artistas, pediram tudo de bom, e eu fiz tudo certo no contrato. Mas duas coisas que ele pediram no contrato, que não estava escrito, que era droga e prostituta, para quando ele saísse, estar no sítio. E eu lembro que naquela semana a gente rodou assim, três ou quatro dias no trinho, e era muita droga, e sem dormir, sem dormir, e eu tinha que ter uma justificativa para chegar em casa, que já era domingo. E quando eu cheguei em casa, eu pensei, vou apanhar minha filha e vou levar para o sítio onde meus melhores amigos vão estar, que eram os músicos, eram os baianos, e eu cheguei lá naquele sítio, os caras estavam todos jogados na beira da piscina, e eles falaram assim, ó, a parada está atrás da churrasqueira. Eu falei, dá uma olhada na minha filha, então que eu vou lá, tinha uma bandeja cheia de cocaína, eu usei assim umas três ou quatro trilhas, que a gente fala, dei uns três ou quatro téticos. Você foi com a sua filha. Com a minha filha, de dois anos, deixei na beira da piscina com eles, e quando eu voltei, para a minha surpresa, minha filha estava boiando e afundando, boiando e afundando na piscina. E quando eu olhava para ela, sabe, na terceira ou quarta boiada, ela não voltou mais, cara, ela não voltou mais, e era como se fosse assim, alguém que me segurava para mim não entrar na piscina, e eu tentava uma, dois, mas eu estava muito alucinado, a gente chama de trincado pela cocaína, e de repente eu sinto alguma coisa me levar para a água, e para a minha maior surpresa, a minha filha veio na palma da mão, a boca roxa, jogando água para fora, e eu olhava para ela sem entender nada, ela sorria para mim, cara, olha que loucura, e eu não sabia o que eu ia fazer, eu abracei com ela, saí vazado da piscina, e os caras não viram, eram os três quilômetros da minha casa, eu fui embora, larguei meu carro, fui embora para a casa, cheguei em casa, dei ela na mão da minha filha, e falei assim, caraca maluco, perdi a primeira, estou matando a segunda, eu acho que eu não valho é nada mesmo, aí eu falei para o diabo, falei assim, sabe o que acontece, eu vou acabar com minha vida, porque quando a gente pede a Deus, e proclama a palavra dele, sabe qual é, ele ouve a gente na nossa humildade, mesmo na linguagem que a gente às vezes acha que não vai chegar nele, mas quando você fala que você vai se matar, o diabo está assim né cara, e ele me ouviu sabe cara, quando eu voltei para casa trocando as pernas, os caras estavam voltando lá do sítio com o meu carro, porra maluco, o que aconteceu cara, falei pô cara, minha filha você viu, entra no carro aqui, entra no carro, ele foi na minha porta me buscar de novo, e foi me levar de novo para o mesmo sítio, e ali atrás naquele carro tinha uma prancheta, que era cocaína pura, e eu continuei cheirando, cheirando, quando eu cheguei no sítio, sabe Peter, tinha uma vala negra, e eu fui dar um passo, eu lembro que eu dei um passo, e não lembro de mais nada, eu lembro que um cara batia muito no meu rosto, muito forte, eu não sei se alguém que está me vendo, já viu um ataque de epilepsia, uma convulsão, mais ou menos aquela coisa que se contorce sabe, que espuma pela boca, e os olhos ficam virados, era assim que eu estava ali, só que isso numa proporção 10 vezes maior, porque eu estava tendo uma overdose, uma overdose de cocaína, e 70%, cara, que vai ter, vai morrer, é uma menoria, sabe, da menoria, que vai voltar sequelado, com paralisia facial, com paralisia em outros membros do corpo, e vai acontecer, sabe, uma menoria de milagre, que vão achar que são normais, Roberto Carlos já falava muito bem, esse cara sou eu, é, eu tive essa oportunidade de estar aqui hoje, porque alguém lá de cima falou assim, porra, vamos tirar esse maluco da lama, da vala, porque talvez ele tenha um dia, que fazer alguma coisa, para alguém, para um jovem, contar uma história, porque tem gente que vem nessa posta de pregador, levanta a mão, sai orando, e falando em palavra bonita, você é um cara que Deus deu o dom, da música, da voz, mas eu não sei fazer isso, eu sou assim, e Deus faz isso, com quem ele quer também, sabe, as vezes ele tira um cara assim, sabe, igual aquele tecladista ali, bonito para caraca, né, e bota na pista, bonito mais ou menos, mas bota para evangelizar, bota para evangelizar, mas é assim que é, cara, e ele me deu essa oportunidade, sabe, cara, de estar aqui hoje, e não me cobrou nada, cara, nada para isso, sabe, e ali, Dedeco, você começou a, depois desse acontecido aí, já veio na sua mente, cara, eu preciso mudar, ou não, o que aconteceu depois disso, você foi lá, conseguiu se recuperar, e quais, para onde que Dedeco foi, então, como é que Deus entrou nessa história? Eu não consegui me recuperar nada, eu saí dali doido da cara, me tranquei dentro de casa, sem saber o que eu ia fazer da minha vida, eu sabia que eu estava fazendo muita coisa errada, mas como que eu ia sair? Eu não sabia, e teve uma hora que eu falei assim, pô Deus, eu devo ser muito ruim, cara, se é que tu existe mesmo, porque às vezes a gente bota Deus em provação, sabe, e nem está ligado o que está botando, falei, Deus, eu devo ser muito ruim, que nem para morrer eu presto, cara, perdi uma filha, quase matei a segunda, quase que morri, mas estou aqui, cara, até quando que eu vou ficar aqui, fazendo esse bagulho tudo errado? Se tu existe mesmo, por que que tu ainda não aparece para mim? Porque a gente acha que Deus vai vir assim, né, aí irmão, vou te tirar, vou te levar, a gente pensa que é assim, na nossa, às vezes ignorância, que ele vai vir de capa branca, né, cara, mas às vezes Deus sabe como? Vem num anjo, vem assim, vem assim, e eu não sabia, aí eu fui para casa, sabe, cara, me tranquei, fiquei lá trancado, né, três dias, eu estava tremendo, suava frio, já ouviu falar em abstinência, né, cara, eu acho que todo mundo aí que está vendo, já deve ter ouvido falar nessa palavra, porque o drogado, ele sofre muito quando a droga, ele fica sem usar, sabe, e nesse tempo aí, eu já era um dependente assim, muito compulsivo, então a mão soa, dói muito na nuca, abdômen, né, dá enjoo, dor de cabelo, eu estava há três dias, ele trancado para não usar droga, porque eu queria conhecer esse tal de Deus, né, cara, rapaz, eu sei que parecia um casal lá em casa, cara, de coroa, bateram palma, pediu para entrar, e foram assim, na boa, sentados na sala, eu estava de ruim, né, cara, a esposa sentou, recebemos, aí convidaram a gente para fazer um retiro, era o SCC, Encontro de Casais com Cristo, e eu falei, ih, rapaz, como é que é isso aí? Ele falou, não, é assim, você vai lá, vai ser legal para caraca, que não sei o que, papá, eu falei, pô, então eu vou, né, mas assim, eu estava naquela loucura ainda, de querer sair, mas eu não sabia o que ia acontecer lá, pô, mano, quando cheguei lá, que via que a relovou toda, eu falei, isso é muito ruim, cara, só de Bíblia, né, aquelas donas cantando relovou, né, pá, pá, de mãozinha para cima, de biquinho, torcida, eu falei, nossa senhora, isso aqui vai ser horrível, mas eu tinha, sabe, sexta-feira, cara, eu dei um vazado, tomei uma zuca, fumei um rabinho de macaco, eu ainda estava risco, né, cara, e eu fui andando nas ondas delas, né, e eu nos louvou assim, aguentei na sexta-feira de boa, meu irmão, acabou, eu falei, é ruim, eu vou estar aqui amanhã, nego, chato, né, cara, porque no mundo a gente não sabe que tem isso aqui, né, e estava lá tudo certo, meu irmão, deu sábado, acordei, né, falei, vou dar um perdido, a mulher, não, você deu a palavra, você falou que ia, e que não sei o que, babababa, e a gente foi no sábado, no sábado não deu tempo de, hum, nem de tomar nada, né, cara, sentei lá atrás com um mau humor, um bico, né, última fila, né, porque quem não gosta de retiro, senta na última fila e fica se escondendo, fica, né, quando o pregador fala que olha assim, hum, abaixa, e aquilo foi desenrolando, fui ficando ali, fui ficando, quando foi dando o meio dia, né, já estava moado, né, a mulher cantando, relovou, né, cantando que ela relovou, e eu só indo, falei, caraca, vamos embora, quando deu o meio dia, né, já estava boladão, fomos almoçar, tranquilo, quando deu a parte da tarde, né, parece que Deus já estava entrando, né, arrepiava o braço na cara, começava a esquentar, quando o braço arrepiou, a mulher falou assim, você cura, eu falei, eu não estou doente, né, é libertação, eu falei, eu não estou preso, aí eu ficava, sabe, aquilo dentro de mim, sabe, falando para que não, para que não, e Deus falando para que sim, para que sim, passou o sábado, né, cara, fui embora para casa, só pensava assim, pô, minha mulher me sacanhou, cara, contou uma história para todo mundo, porque, cara, quando a gente está no pecado, né, Peter, parece que aquele cara que está sendo ali, está sendo usado para falar contigo, e parecia que estava tudo contando a minha história daquele retiro, e eu ficava como assim, bolado, né, pô, no domingo, cara, acordei já bem careta, já não estava tremendo, olhei para a mulher, falei, vamos lá, vamos para aquela parada, aí ela, olhou, eu falei, então vamos, aí o casalzinho foi lá, né, levou a gente, cantava aqueles louvor, né, aquelas músicas de igreja, aquilo já foi dando um suave, né, Peter, já foi entrando mais legal, já estavam no meio das cadeiras, sabe, já estava pegando a fita, já estava, as mulheres dançavam cantando, né, com os louvor, já batia uma mão, porra, eu gostava muito de dançar, as mulheres dançavam, eu já fazia, né, do meu jeito também, né, ia atrás de tudo, da galera, sabe, ia no embalo, meu irmão, vou falar que, está vendo aquele câmera ali, era um negão igual a ele, começaram a cantar, mostra ali, mostra ali, começaram a cantar os louvor, cara, começaram a cantar os louvor, e cantaram uma música do, não sei se você conhece, igual a esse aí, igual a esse cara aí, começou a cantar uma música dos Cabo Danal, eu solte o Cabo Danal, tome o remo na mão, e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, eles faziam a coreografia assim, maneira, sabe, dançavam os louvor, mas veio um negão igualzinho, câmera, cara, o negão veio assim, andando na minha, na minha direção, sabe, me deu aquele abraço, me deu um beijo, eu falei, rapaz, isso não vai dar certo, fiquei bolado com o negão, o negão, não, rapaz, fica aqui, e eu parei, fiquei ligado, comecei a pensar, pô, irmão, aqui até homem beija homem, cara, aqui o bagulho é doido, é diferente, porque lá na rua, se alguém me der um beijo, se for um homem, não é mal um negão grande, igual aquele ali, vou dar-lhe uma pranchada nele, porque lá fora é assim, cara, não sei se aqui em São Paulo é assim, mas lá no Rio é assim, mas lá hoje, no interior é assim, você não vê esse carinha em boca de fumo, você não vê esse carinha em balada, de nego que te dá um abraço, nego que te dá nada, nego que vai tomar o que você tem e vai embora, não existe, eu comecei a ficar bolado com aquilo, sabe, e as coroinhas dançando, eu dançando também, e fui entrando no embalo, falei, ah, sabe de que é, vou relaxar e vou entrar nessas danças também, vou deixar acontecer, eu sei que aquele retiro terminou, sem eu saber, eu acho que Jesus entrou na minha vida, mas eu não sabia que ele estava entrando, era assim, e achou aquela porta ali, e achou aquela oportunidade que você deu para ele, pois é, e ele entrou e acabou fazendo, mesmo na simplicidade ali, começou a rolar uma lágrima no meu olho, eu falava, nossa, você é malucado, Davi, como é que vai ser isso, cara, estou morto, comecei a derramar uma lágrima, aceitar o abraço, e foi indo. Legal, Dedeco, e, cara, a gente ouve, você que está acompanhando aí, nós que estamos aqui, a gente vai vendo o jeito do Dedeco falar da história e tal, contar as histórias dele e tal, já percebe um jeito diferente de contar, de bom, é legal isso, Deus não mata aquilo que a gente é, ele melhora, de alguma forma, o Dedeco começou a ser canal de Deus para outras pessoas, mas, esse jeito, essa necessidade, Dedeco, porque você experimentou algo, talvez até inesperado, e que Deus entrou ali, começou a mudar a sua vida, e quando é que você começou a perceber a importância de fazer o mesmo, com outras pessoas? É a importância de um bom sacerdote, né, cara, a gente não pode deixar de falar sobre isso, da acolhida paroquial, quando eu saí dali, eu encontrei um sacerdote que foi assim, maravilhoso, que eu tenho carinho, então, talvez ele nem saiba, se chama Padre Marcelo Schering, grande abraço, viu Padre Marcelo? Ele me acolheu, com cabelo grande, sujo, com brinco, e ele bateu nas minhas costas, falou assim, pô cara, todo mundo fala bem de você, eu falei, sério Padre, mentira né cara, porque ninguém nunca deve ter contado, mas todo mundo fala bem, e por que que você, hã, vou te dar uma oportunidade, ele não falou isso, mas ele foi dando a oportunidade, pô, ele falou assim, pô, vem cá, vai nascer uma pastoral, que se chama Pastoral de Sobriedade, e é o seu perfil, o que que você acha de você estudar? Eu falei, pô, estudar Padre, porque pô, já viu o viciado gostar de estudar cara, não gosta, não gosta de fazer nada, ele perde o tempo dele na droga, e aí ele foi e me encaminhou para a diocese de Niterói, olha que barato, eu não sabia nem que a igreja tinha diocese, que tinha um bispo, não sabia nada disso, cheguei lá, maluquinho, um monte de maroca assim, de igreja né, falei, hum, isso vai ser ruim demais, mas sentei com elas, emprestei meus ouvidos, orelha grande, né, bem grande, liberei para as pessoas falarem, e aquilo foi entrando, e quando eles começavam a falar de droga, eu pensava comigo, caraca, é verdade, eu estou vivendo isso tudo, e eu quero aproveitar a minha vida da rua, para pegar um pouco de conhecimento, conhecimento, para mim juntar isso aí, e falar para a rapaziada lá fora, o quanto é bom estar aqui, e eu comecei a fazer essa união, né, do ensino, do aprendizado, com a minha linguagem de rua, e aí cara, pô, foi muito maneiro, cara, foi um ano, o padre deixou a gente montar a pastoral, eu virei o coordenador da pastoral da sobriedade, os caras falavam assim, é ruim, ele não bebeu uma depois, os caras não acreditavam, né cara, cara, mas foi legal, foi legal, eu passei um tempão na pastoral, a gente foi, eu fiquei pela diocese de Niterói, e fomos montando, a primeira foi lá no meu município, né, que é Itaboraí, e a minha paróquia é em Vendas Pedras, São Pedro Apóstolo, cara, aquilo ali foi tomando um corpo, foi crescendo, sabe, foi crescendo, e eu fui tomando gosto, tomando gosto daquilo, sabe, até que um dia, cara, o padre falou assim, pô, Dedeco, você precisa aprender mais, aí me mandou aqui, cara, para a Fazenda da Esperança, eu tive uns professores assim, muito maneiro, Frei Hans, Padre Haroldo Hans, já ouviram falar nesse cara? Caramba, só nego graúdo, Fradão, mas também era graúdo, né, irmão, ele contava as histórias dele, eu contava as minas, ele falava assim, pô, é assim mesmo, eu falei, é, porque ele sabia a teoria, e eu sei a prática, aí a gente ia misturando aquilo tudo, né, fui aprendendo com eles, trocando ideia, pô, Padre Haroldo, show de bola, Fradão, cara, só tinha fera ali, Quanto tempo limpo, Dedeco? Hoje? Hoje. Ah, pouco, 21 anos, sem nenhuma queda, em nome de Jesus, 21 anos, ou seja, a gente está contando a história, de alguém que foi aprovado, testado, aprovado por Deus, e por 21 anos, e todo dia eu sou testado, e todo dia, todo dia, irmão, olha que barato, um dia o padre chega e fala assim, tem um grupo, que vai fazer o retiro na nossa casa de formação, eu falei, que grupo é esse? Como é que é isso, padre? Ah, é um grupo que vai falar de droga, de maconha, que não sei o quê, porque a gente não sabe muito bem também, eu falei, você quer ir lá? Ele falou para mim, eu falei, quero, me manda para lá, estava entrando em Itaboraí, o Maranatá, Maranatá, Canção Nova, começou aqui, sim, inclusive, interessante dizer isso, que o Maranatá, o encontro das antigas, aqui da Canção Nova, Filipe de Aquino, cabeçado, fazia parte desse grupo seleto de evangelizadores, professor Filipe Aquino, Júlio Brebal, o padre Jonas Abib, Diácono Nelsinho Correia, que na época, inclusive, um grande abraço, viu, Diácono, sua bênção, inclusive, para nós, músicos do Brasil, se hoje existe um animador, dentro de um encontro, de um retiro de oração, ó, tem que bater continência, Diácono Nelsinho Correia, inclusive. E aí, o seu Martins do Rio, não sei se vocês já ouviram falar, já esteve aqui, levou para o Rio de Janeiro, e precisava dessa casa, ele já estava enraizado no Grande Rio, e aí, um dia, ele precisou da casa para fazer o retiro, pegou com o nosso padre, e eu fui lá, mas eu não conhecia nada de renovação carismática, não sabia o que ia acontecer, e me deram logo um cargo de servo, falei, é comigo mesmo, você é servo, vou trabalhar, quando botaram a mão em cima da minha cabeça, eu pulo, caiu no chão, não entendi nada, acordei cheio de capinha na boca, que foi no gramado, e levantei o babando, falei, que isso, gente? Aí, eles começaram a orar, orar, e eu falei, que isso, irmão? Aí, o cara, não, calma, 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 meu coração, falei, eu também quero, também quero, e foi despertando, sabe, ali naquele dia, os dons, a oração, né, a vontade de servir com mais, aquilo que você tinha de bom, foi potencializado pelo poder do Espírito Santo. Caraca, foi na carótida, meu irmão, foi tuf, eu nunca tinha provado um troço tão direto, né, provava por aqui, mas foi aqui, né, tuf, falei, maluco, o que é isso, cara? E olhava assim, um monte de gente no chão, falei, rapaz, levantei, falei, ah, eu quero isso, cheguei na paróquia fazendo uma propaganda, padre, o senhor não sabe o que o senhor está perdendo, lá cai todo mundo, o nego levanta a mão e ora, aí ele só fazia assim, menos, meu filho, falei, eu quero, para aqui, aí ele me deu a oportunidade, né, a gente está começando esse trabalho na cidade, padre Marcelo, show de bola, sabe, ele dava e controlava, assim, muito, muito mestre, muito professor, muito educador, sabe, ele foi pulindo, foi dando a oportunidade, né, que ele achava que ele tinha que me dar, e eu fui indo, até que a gente trouxe também a história do Maranatapa no nosso município, hoje eu acho que está há quantos anos? 18, né, aproximadamente 18 anos, que está lá ainda, hoje eu já não estou mais na frente, porque eu estou em outra missão, que é da rua, hoje já tem um novo grupo, que está lá trabalhando, e que a gente pede que eles continuem trabalhando, que lidem com carinho, porque é uma obra séria, uma obra boa, a gente está junto, né, mesmo as vezes não estando presente, mas é que Deus vai fazendo assim, né, vai lançando a gente, para as águas mais profundas, não é isso? É isso aí, muito legal, cara, ver o seu jeito de falar, ver que você permaneceu a mesma pessoa, só que melhorada, é muito legal ver isso, é muito bom ver a sua originalidade, no meio de, infelizmente, de um mundo que as pessoas se vendem tanto, né, por sucesso, por fome, ver que você se manteve o mesmo, e do seu jeito, você é uma ferramenta, nas mãos de Deus, e fala um pouquinho, como é que você trabalha hoje, na missão, qual é a sua missão, como que o dedeco hoje trabalha para Deus? Então, gostaria de também falar das minhas filhas, né, porque aquela menina hoje, de dois anos, que quase morreu afogada, hoje ela tem 22, hoje ela está no oitavo, está indo para o oitavo período de psicologia, né, ela hoje é uma, é uma jovem, que está se aprofundando cada vez mais na religiosidade católica, ela vive em uma comunidade chamada Dom de Deus, e a gente, se a gente plantar chuchu, não vai nascer jiló, vai nascer chuchu, se a gente plantar jiló, vai nascer jiló, quero dizer que se a gente plantar o bem, vai nascer o bem, não vai nascer o mal, e o que eu tenho feito, é fazer pela minha família, para que a gente possa continuar junto, para que a gente possa ser exemplo, para aqueles que eu estou falando hoje, aqui, hoje, na televisão, entrando na casa, porque não adianta você estar na igreja de oba-oba, e nosso primeiro trabalho para Deus, tem que ser dentro de casa, é a família, depois disso eu tive outro filho, cara, legal, e veio outra menina, outra menina, como é que Deus foi justo comigo, botou várias mulheres na minha vida, essa é a Juju, tem 15 anos, a outra é muito parecida com a mãe, gosta de escola, Juju já gosta de um skate, já não é muito aquela de, de estar ali, agarrada, mas é coroinha de igreja, olha que bacana, a Mariana também foi coroinha, ela é coroinha, então a gente está vivendo essa vida, sabe, de igreja, e hoje, cara, a minha história mudou um pouco, hoje a gente está dentro de um, de um atendimento, hoje eu trabalho no CREAS, que é um programa do governo, trabalho num outro programa, que é o CRAC é possível vencer, trabalho com menores infratores, liberdade assistida, hoje essas gírias, essas falas, lá dentro do, como técnico, cai um pouco, o jeito não termina, mas cai um pouco, hoje eu trabalho no poder público, faço isso, hoje eu tenho uma, uma mãezona que se chama Glorinha, que ela está ali, que ela tem um centro, de reabilitação também, totalmente gratuito, onde eu trabalho, está ali, está aqui no auditório, é a Glorinha, olha lá, isso, está dando um tchauzinho para a gente ali, de graça, sabe, essa senhora nos deu oportunidade, junto com a psicóloga Cleusa, que está ali, que é minha parceira de 15 anos, levanta aí a mão aí Cleusa, dá um salve, essa aí é a Cleusa, psicóloga, que está junto com a gente, há mais de 10 anos, e a gente faz esse trabalho, totalmente gratuito lá, trabalho na prefeitura, trabalho no centro de recuperação, e viajo, e como é que faz para levar o dedeco, na minha cidade, para falar de Deus, desse jeito aí, desse jeito aqui, que a gente está vendo, pô irmão, o sonho que eu tenho, é de ganhar o Brasil, porque eu acho que assim, são tão poucos, que tem essa oportunidade, como você está tendo, como ele está tendo, e como essa centena, ou milhares de pessoas, que estão nos assistindo, estão tendo, e eu quero ganhar o Brasil, eu quero fazer isso com você, eu quero fazer isso com você, basta a gente dar a mão, falar o número do telefone, conseguir um carro maior, porque eu não tenho um carro maior, se tiver o, vou fazer um merchan aqui, valeu, se tiver alguém, que queira patrocinar um carro grande, para levar a minha turma, é só ligar, e falar assim, sou empresário, sou empresário, tenho condição, sou católico, arruma um carro grande, para a gente continuar, a organização, peraí, quem vai fazer esse pedido, sou eu, vai mesmo, na boa, vai dar essa moral, você está falando com o parceiro aqui rapaz, você está falando com pouca coisa não, então hoje cara, eu estou, não pera, deixa eu fazer rapaz, peraí, deixa eu falar onde eu estou, não peraí, você, que está nos acompanhando agora, você é empresário, você, as vezes a gente sabe, infelizmente, muitos empresários por aí, tem dinheiro, tem grana, e fica patrocinando coisa, que não presta por aí, ó, está aí o cara, pedindo ajuda, para evangelizar, agora fala aí Dedéco, como é que te ajuda? Ué, só o cara ligar para mim, e falar assim, eu vou te dar uma van, ou um doblô, e eu estou pronto para receber, com o maior carinho, irmão, e eu digo para você, que esse carro, eu vou botar essa galera, toda que está ali dentro, na plateia, porque cabe, né, toda que está ali na plateia, já estão cobrando ali, fala o telefone Dedéco, que a gente está no final, o meu número, não aparece no rodapé não? Não aparece? É nove, vai lá, aparece? É 999373865, é o zap, né, vocês podem fazer contato comigo, e a gente vai estar aí, reforçando esse pedido, todos os dias, para vocês, ajudem a gente a evangelizar, irmão, você que deu mole aí, para tanta coisa errada, né, gastou seu dinheiro, com coisas erradas, vamos botar um carro, na mão desse maluco aí, para a gente sair viajando, e contando a história de Deus, Deus é maneiro, cara, mas sozinho, eu não vou alugar nenhum, meu carro acaba, quase todo ano, e se eu não tiver um carro melhor, vai ficar muito melhor, vou falar para você o seguinte, Dedéco, nós estamos acabando, cara, então vamos acabar juntos, vamos ficar em pé, vamos ficar juntos nessa missão aí, cara, meu sonho não termina aqui, só começa aqui, com essa oportunidade, eu queria muito pregar um dia, com vocês aqui, num retiro para jovens, isso é só um começo de uma história, obrigado pela sua presença, a galera que está aqui, obrigado, viu gente, Deus abençoe vocês, obrigado meus amigos aqui, que trabalharam juntos, Luizão ali no áudio, valeu irmão, valeu, valeu banda, valeu Tiba, valeu Peter, até a próxima, eu acho que é um programa produtivo, eu acho que a gente não tem noção, onde Deus alcançou, através dos testemunhos de hoje, você que, olhou para esse cara, escutou essa história, e falou, meu, essa tem que ser a minha história, esse programa foi para você, Deus preparou tudo isso aqui, como desculpa, para você, assistir esse programa hoje, aproveita a oportunidade, fica o convite, para o Dedéco voltar, o Marcelão, aí ó, Marcelão, segura aí, agora vamos ver, como é que está esse cara de volta, beleza, Dedéco, obrigado irmão, valeu, a gente acredita, no mundo melhor, no mundo mais cheio de Deus, tá certo, A gente volta, terça-feira que vem, e tem a reprise, do programa PHM, beleza, vamos lá, vamos cantando, a gente acredita, um tempo melhor, um tempo de amor, que cada pessoa, tenha o seu valor, eu creio, eu creio, isso vai acontecer, grátis e muros, em desuso, enfim, um mundo seguro, pra você e pra mim, eu creio, eu creio, exclusos terão, lugar, crianças irão, brincar, onde a guerra reitou, passou, 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 acredito, que esse dia virá, inimigos vão se reencontrar, pra esquecer, o início, desse mal, amazenarão, em este céu, sem conflitos, por um pouco de chão, e quem nasceu, virá um lar, com paz, em paz, pra viver, até a próxima, Brasil, grátis e muros, e desuso em mim, um mundo seguro, pra você e pra mim, eu creio, exclusos terão, lugar, crianças irão, brincar, onde a guerra reitou, e aí, ường e aí, agir,